Entendeu? A pessoa que foi fofocar pra você, tá fechada. Baila, baila comigo. Baila, baila, meu amor. Baila e mexe o umbigo. Assim você baila, meu amor. Sou o Ricky, sou seu amigo. Gosto mesmo de dançar você comigo. Baila, baila comigo. Baila, baila, meu amor. Baila e mexe o umbigo. Assim você baila, meu amor. Eu sou o Ricky, sou seu amigo. Não quero mesmo. Não, era pra entender.